Esquivel de Toilete é uma mensagem oculta que passa no episódio 60. Veja eu chegar a 300 mil inscritos até o final do mês? Me ajuda aí, clica no botão de inscreva-se, tamo junto! Em Esquivel de Toilete 60 a gente consegue reparar que o esquivel de cientista está usando a amadura do Titã TV Man. A amadura é essa que foi perdida durante uma amadilha que o Titã TV Man acabou caindo sobre os esquivel de toalete. E a gente sabe também que o cientista esquivel de toalete passou a usar essa amadura que era do Titã TV Man. Então tudo indica que os esquivel de toalete estão analisando as tecnologias desenvolvidas pela resistência. Será que essa amadura vai dar alguma vantagem para os cientistas dos esquivel de toalete? Me fala aqui embaixo, o que você acha?